Pessoal, vamos falar sobre o tweet do Bolsonaro ontem, meio criptográfico, meio cheio de detalhes. Vamos tentar entender essa história. Tem uma parte que a gente sabe o que é, tem uma parte que a gente não sabe o que é. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Wohl Schneider e por Gregor Brezzeck-Vieck. Obrigado aí quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, ontem, no final do dia, 10 horas da noite, Bolsonaro fez o seguinte tweet. Vamos supor que uma autoridade filmada numa cena de sexo, numa cena com menores, ou com pessoas do mesmo sexo, ou com traficantes, e esse alguém, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Depois ele coloca aqui que isso está descrito num livro sobre Cuba, dizendo a vida secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches, em que ele fala que lá em Cuba, todo hotel lá em Cuba tem quartos já preparados pelo Serviço Secreto de Cuba para receber autoridades, pessoas importantes de outros países. Sempre que alguma autoridade, alguém importante vai visitar Cuba, é colocado num desses quartos, porque tudo que ele fizer ali vai ser gravado para poder ser usado eventualmente contra ele. é o que mostra aqui nesse destaque, né? Ele fala aqui que tem, então, portanto, quartos já preparados, ele dá como exemplo aqui o 14º andar do Hotel Riviera, o 20º andar do Hotel Habana Livre e outros hotéis aqui. E, então, quando chegam as personalidades e coisa e tal, eles alojam nesses quartos e depois filmam seus encontros com alguma prostituta chamada pelo G2. O G2 é o Serviço Secreto de Cuba. Ou seja, dá a entender que o próprio Serviço Secreto arma esse encontro com prostitutas em Cuba para poder ter filmagem contra a pessoa, né? E o regime dispõe, então, de uma poderosa ferramenta de chantagem, principalmente quando o parceiro sexual é menor de idade ou do mesmo sexo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que toda vez que vai alguém importante em Cuba, eles botam no hotel, um hotel que já está preparado, um quarto que já tem câmeras, já é filmado totalmente, e ainda mandam prostitutas lá para tentar ter cenas fortes com essas pessoas de forma a poder se chantageá-las no futuro. É possível isso daqui? Me parece muito possível, sim. Não duvido nada que isso seja feito em Cuba, né? Você vê, Cuba é uma ditadura totalmente fechada, totalmente controlada pelo Estado, tudo lá tem a mão do Estado, é provável que nem em Cuba, nem na China se livrem desse tipo de coisa. É bem possível que realmente o pessoal faça esse tipo de filmagem. Aliás, não é estranho que isso aconteça em qualquer lugar do mundo. Então, o grande problema disso daqui é que a pessoa tem que ser realmente bastante inocente para aceitar esse tipo de prostituta quando vai no quarto dele ou coisa e tal. Ou a pessoa realmente não consegue resistir a isso, não sei, mas me parece uma situação muito pouco provável isso daí. O pessoal que já tem algum conhecimento, que já sabe de alguma coisa, não vai aceitar esse tipo de filmagem, né? Bom, enfim, o que ele está dizendo aqui, então, em seguida, parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador, ao Daniel. E essa última parte esclarece um pouco mais sobre o que é. Quando nada tem contra o seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apresenções, decretam prisões arbitrárias e etc. Pois bem, aí dá para entender agora do que se trata isso daqui, pelo menos. O que ele está falando é a questão do Alexandre de Moraes ter aberto um inquérito recentemente, que inclusive bota dois filhos dele nesse inquérito, né? Vocês lembram o inquérito dos atos antidemocráticos? Começou lá atrás, a gente já falou sobre isso. Era totalmente sem sentido, não tinha lógica nenhuma, porque são protestos, mero protesto e coisa e tal. Mas eu falei também que é lógico que o STF não iria abrir mão dessa arma de ele poder ter um inquérito que ele possa usar como medida cautelar para punir pessoas. Então eles iriam manter esse inquérito de qualquer forma e, de fato, o Alexandre de Moraes fechou um inquérito e abriu outro logo em seguida, né? Então o que dá para entender daqui é que refere-se a esse caso, porque isso que foi o que ele falou no último parágrafo, é que ele entendeu que quando não tem nada contra seu alvo principal, ou seja, contra Bolsonaro, vão para cima de filhos, parentes do mesmo. Agora, a questão toda é a seguinte, né? Se isso daqui é contra o inquérito lá do Alexandre de Moraes, ele está dizendo aqui, em última análise, que o Alexandre de Moraes tem um rabo preso e está sendo chantageado pelo Daniel. Eu vou dizer para vocês, eu acho que o Bolsonaro está no caminho errado. Não é isso que ele está pensando, não. Mas, bom, antes de mais nada, quem é Daniel? Ele fala aqui sobre Daniel, não sei aonde, e tem a explicação de que Daniel era o codinome do Zé Dirceu, né? Você sabe, essa turma toda do PT, durante a época revolucionária e coisa e tal, eles tinham codinomes, e a Dilma, como é que era o codinome da Dilma mesmo? Esqueci, mas, enfim. Esse pessoal todo tinha codinome, e o codinome do Zé Dirceu era Daniel. E, aparentemente, mesmo recentemente, ele tinha falado, mandado cartas para alguns correligionários e coisa e tal, usando o codinome Daniel, né? O Zé Dirceu, vocês sabem, ficou preso um período grande, recentemente, por conta das complicações lá da Lava Jato e coisa e tal, mas acabou sendo solto pelo Supremo novamente. Está naquela mesma situação, junto com o Lula, com o cancelamento global da Lava Jato, provavelmente o Zé Dirceu está livre por aí. E você lembra, recentemente, o Zé Dirceu foi o cara que deu a declaração dizendo que nós vamos voltar ao poder, o que não significa, necessariamente, ganhar a eleição e coisa e tal, né? Então, o que está dizendo aqui? O que a gente pode inferir disso daqui? Lógico, né? Quem... O Bolsonaro escreveu esse negócio aqui, a gente não sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas a gente pode inferir que o que ele está dizendo aqui é que, olha, a única explicação para esse inquérito do Alexandre de Moraes sobre os filhos dele é que o Alexandre de Moraes está sendo chantageado pelo Zé Dirceu, chantageado pela esquerda para fazer isso. Isso dá para ler daqui, dá para ler desse tweet dele. Ele não citou nome de ninguém, mas fica muito claro, dadas as circunstâncias, que é isso. Ele está dizendo que, em última análise, que o Alexandre de Moraes tem o rabo preso, está sendo chantageado pelo Zé Dirceu. E, bom, eu discordo do Bolsonaro nesse caso. Eu já falei para isso que o pessoal está vendo muito, está achando muito que esses ataques da esquerda contra Bolsonaro são o pior. Não. Quem está mais contra Bolsonaro neste momento não é a esquerda, não é o PT. Ao contrário, o PT nem quer o impeachment de Bolsonaro porque faz a conta, de fato é uma conta correta, que a maior chance de Lula voltar ao poder é numa eleição contra Bolsonaro. Se for Lula contra qualquer outra pessoa, a chance de Lula é mínima. Então, a única chance que Lula tem é se for contra Bolsonaro. Então, embora o PT, lógico, vai fazer briga, vai fazer passeata, vai fazer um monte de coisa, ele não vai querer, de forma alguma, derrubar Bolsonaro ou fazer uma coisa espetaculosa desse tipo. Por outro lado, o PSDB, o pessoal ali no meio do caminho, ele, sim, tem todo o interesse em derrubar Bolsonaro. Por quê? Porque, para eles, estão mortos nesse sentido. Ano que vem, eles já sabem que estão fora. Se for Lula e Bolsonaro, o PSDB não tem nenhuma chance de fazer nada. Vai ficar alijado da política da corrida presidencial e muito provavelmente vai diminuir de tamanho sensivelmente justamente por estar fora dessa briga. Então, no final das contas, quem está mais doído desse troço não é o PT, não é o Zé Dirceu, o Daniel e coisa e tal. Essa leitura que o Bolsonaro está fazendo aqui está errada. Estratégicamente está errada. O problema não é Zé Dirceu chantageando o Alexandre de Moraes. Não, não. O Alexandre de Moraes é um cara do PMDB, do PSDB, ali do meio, da turma ali da centro-esquerda. E, certamente, ele tem interesse do próprio grupo dele. Não precisa de chantagem para falar nada disso. Ele tem interesse da própria turma dele para realmente tentar derrubar Bolsonaro de alguma forma. Esse pessoal do PSDB, do NBL, do Novo, esses querem o impeachment de fato. Chega a ser engraçado eles serem rechaçados na manifestação do PT, porque, justamente, o PT não quer, mas eles querem, né? Enfim. E eles não conseguem juntar número para fazer uma manifestação deles, né? Então, enfim. Mas tem outra história. O ponto central que eu falo é esse. Quem está mais doído com esse problema, quem quer mesmo que Bolsonaro saia, é o PSDB. Porque ele é quem fica sem opções em 2022. E o PSDB tem aquela turma do meio ali. É quem tem o... Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é PSDBista forte. E o Alexandre de Moraes tem muitos laços com o PSDB também. Então, são os dois grandes PSDBistas que tem ali, né? E o Marco Aurélio, que também está mais ou menos voando aí, mas está saindo já, né? Deve sair por esses dias. Agora, isso daí me dá uma outra visão sobre essa coisa. Está para acontecer alguma coisa grande. Porque, veja, Bolsonaro não falaria esse tipo de coisa se ele já não estivesse sabendo que vai ter alguma coisa séria contra os filhos dele. Me parece muito claro que já está rolando o papo, né? Veja, essas operações todas são sigilosas. Então, é lógico, Bolsonaro não pode falar sobre isso. Mas é lógico também que é uma operação sigilosa que envolve um monte de policial. É razoável imaginar que alguns policiais vão falar para Bolsonaro. Olha só. Vai rolar uma operação aí com seus filhos e coisa e tal. E alguma coisa séria, não sei o que lá. Então, no final das contas, isso aqui, o fato de Bolsonaro ter colocado essa coisa no tweet, mostra que ele está esperando esse tipo de coisa. E está dizendo que isso é porque o... Alexandre de Moraes está comprometido. Vai dar para fazer alguma coisa com isso? Vai evoluir isso daí para alguma coisa? Eu não sei. O fato é, a coisa ali está preocupante. A gente está muito perto mesmo de uma ruptura institucional. E vocês sabem, eu não gosto de rupturas institucionais. Embora eu seja narcocapitalista, seja contra o Estado, eu acho que isso daí vai vir pela economia, não vai vir por briga de gente poderosa. Porque briga de gente poderosa, meu amigo, sempre acaba sobrando, sabe para quem? Então, o ideal é deixar a coisa quieta aí. Eu já falei, eu concordo que é um absurdo esse inquérito do Alexandre de Moraes, mas do jeito que a coisa está pintando aqui, Bolsonaro não falaria um negócio desse tipo se não fosse algo, um início de uma ação muito séria contra o Alexandre de Moraes. Porque, veja, se um ministro da Suprema Corte está comprometido com uma ditadura estrangeira, existem elementos sérios aí para tirar ele em nome da segurança nacional. De novo, eu não estou dizendo que é para fazer isso ou que eu gostaria que fizesse isso. Ao contrário, eu sou o cara que fala que desde o início que esse negócio de revolução, de quebra-pau, de tirar governo na marra, ou governo, ou a Suprema Corte, é besteira. É normal essa briga do Supremo com o Bolsonaro. É uma briga absurda, antidemocrática, mas é isso mesmo. É o que eu falo. Democracia, meu amigo. A última coisa que importa é com quem você votou. Isso daí não interessa. É briga de poder lá entre os poderosos de Brasília. Então, no final das contas, o recado final é esse daí. Eu acho que vem coisa brava por aí, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.